Salve, salve rapaziada, povo do canal Palmeiras MVVC Estou aqui em mais um dia de vida, mais um dia de luta, mais um dia de glória Como eu sempre falo, espero que vocês estejam bem Deixem o like de vocês que é muito importante para nós do canal Para que a gente consiga crescer cada vez mais E hoje eu estou aqui para falar sobre ídolo e idolatria Eu vou ler o que significa a palavra ídolo Imagem que representa uma divindade E que se adora como se fosse a própria divindade Dois, pessoa ou coisa intensamente admirada Que é objeto de veneração Agora eu vou ler sobre idolatria Idolatria Vamos lá Eu já sei, mas eu estou lendo e quero falar exatamente o que significa Culto que se presta a ídolos Amor excessivo Admiração e exagero Exatamente isso para quê? Eu tenho uma admiração por alguns jogadores Um deles é o Valdívia Veio várias pessoas no meu PV falando que eu protejo o Valdívia Que isso, que aquilo Meu, são admirações Eu acho que ele é um bom jogador Onde somaria para o Palmeiras Mas, cada um tem seu pensamento Cada um tem a sua forma de analisar Uns acham que ele não é mais útil Não seria mais útil para o Palmeiras Outros acham que ele viria novamente para roubar o Palmeiras Respeito a opinião de todos E eu estou aqui para respeitar E como eu sempre falo, o canal é nosso Agora eu vou ler a palavra admiração Admiração Não foi, me perdoem Admiração Aqui, agora foi Vamos lá Admiração Ato ou efeito de admirar Disposição emocional que traduz respeito, consideração e veneração Agora vamos lá Respeito Nós vamos entrar no quesito respeito Que depois eu vou ler a palavra respeito também Respeito Eu tenho por todos os jogadores que fizeram por onde ter o nosso respeito Eu acho que o mínimo que o Valdívia deve ter dentro do Palmeiras é respeito Ele jogou, foi campeão Paulista, não interessa, mas foi campeão Foi campeão Copa do Brasil, não interessa, mas foi campeão E foi campeão do Campeonato Brasileiro da segunda divisão Onde ele teve proposta para sair do Palmeiras Ele jogou com infiltração Ele teve salário atrasado E entre outras coisas Ontem soltaram uma nota sobre ele Uma nota antiga que já foi resolvida essa situação Desse processo Mas eu acho muita coincidência sobre eles acontecerem com o Palmeiras Me perdoem o barulho, tá gente? Acontecerem com o Palmeiras, né? Por que só com o Palmeiras, né? A gente não vê certas polêmicas com outros clubes Apenas com o Palmeiras eu acho muita coincidência Eu só acho, apenas acho, Zé Que cabe a nós, né? Entendermos algumas notícias E selecionar notícias Porque existem notícias plantadas que querem o mal do Palmeiras Essa é uma delas, né? Que querem o mal do bem-estar do Palmeiras Essa é uma delas Só fico aqui, venho aqui pra dizer exatamente sobre isso E eu vou falar sobre consideração Pra finalizar esse vídeo, tá? O que significa a palavra consideração? Consideração Ó Ato ou efeito de considerar Opinião, observação Feitas após um exame ou reflexão Respeito ou estima Que se demonstra por algo ou alguém Deferenciado Né? Eu acho que é isso que nós temos que ter Respeito, né? Não tô falando de Allan Kardec Não tô falando de Wesley Tô falando de um Valdívia que já jogou E já demonstrou que gosta do Palmeiras em redes sociais Então, essa é a minha opinião Respeito a opinião de você que for ao contrário Tá bom? Muito obrigado Fiquem com Deus E vamos que vamos que o show não pode parar nunca E vamos que o show não pode parar nunca